Alô rapaziada, aqui é o Troinha, a Dandão, a Vitória, o Jamerson e o Neguinho Que agora eles vão mostrar pra vocês a coreografia da música Movimento Caralho moleque, que movimento é esse hein? É bunda pra ali, é bunda pra lá São várias mulheres, é um movimento brega Será que dá pra aguentar? Fudeu hein? Então vai É o Troinha, cara Esse é um movimento que agora eu vim mostrar É do brega fac que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá 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 A bunda lá Popozão, popozão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Esse é o movimento que agora eu vim mostrar É do brega funk que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá Ai caralho MC Troinha fudeu hein Ou vai Popozão, popozão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Popozão, popozão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Esse é o movimento que agora eu vim mostrar É do brega funk que você vai se amarrar Uma joga bunda ali, outra joga bunda lá 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 Tchau, tchau, tchau